Salve rapaziada, voltamos ai com o detonado de The Last of Fuzzle, galera, vamos agora Vídeo de hashtag 17, assenta o dedo no like ai, vamo que vamo, mano, esse jogo tá emocionante, galera Seguinte, vou pedir a vocês que dê aquela checada na playlist, beleza? Bem, como eu tava falando com vocês, vídeo de hashtag 17, só que isso aqui é a parte B, galera Por algum motivo, não sei dizer porque, mas pode ser erro do software, deu uma pequena panezinha na hashtag 17, então essa aqui é 17B, valeu? Vamo junto ai, vamo dar uma vasculada aqui agora, já acabamos com os malandrinhos já, vamo agora recolher os tesouros Recolher as recompensas por ter, por ter acabado com aqueles inúteis Eu poderia ir direto, galera, entendeu? Opa, madeira, tô com madeira, não, madeira com prego, ô que maravilha Eu poderia ir direto e ignorar os itens, mas, com certeza a jornada seria muito mais difícil, né galera E o jogo já não é fácil, se você ignorar os itens que tem pra coletar, fica pior ainda, entendeu? Porque o jogo tem recursos, escassos, escassos, recursos escassos, né? Vamos dizer assim, né? Poucos recursos, né? Vamo lá, uma vasculhadinha de leve aqui O bagulho tá doido, mano E fora, aqui ó, achei, ah não, não, pensei que era lixo E fora o que, as armadilhas que os caras plantam também, né? Que eles também plantam armadilhas também, né galera? Bem, aqui, aqui não tem mais nada E aqui, pra onde eu já Eu vim de lá, eu vim de lá, ah não, vim daqui, que é o início Que é o início Bem, mas é sempre bom dar uma voltada Pra dar uma conferência se pegou tudo, né galera? Aqui tem essas armadilhas que eles criaram aqui, ó Aqui eu morri nenhuma Entendeu? No confronto Ah, vamo embora então Ah, vamo embora então Ah, vamo embora então Ah, vamo embora então Deixa eu dar só mais uma olhadinha nesse cantinho aqui Pô, e nessa parte nós não conseguimos pegar muita coisa, entendeu? Gastamos, gastamos um pouco mais de recurso Mas não vamos ficar chorando não, né galera? Importante que a gente consiga passar desse trecho Opa, gavetinha aqui, ó Aí, bala de doce, tá vendo? Vamo lá Carregar aquelas duas balinhas Aí sim Tô tudo carregado Vamo que vamo Tô tudo carregado Vamo que vamo Vamo dar uma olhadinha aqui agora Nada aqui Opa Tá vendo? Por isso que é bom sempre estar procurando Achei munição Isso aqui velho Dependendo da situação Salva a vida, entendeu? Eu sinceramente Eu não gosto de Eu não gosto de ficar perdendo Então eu sempre procuro O máximo de recurso possível Opa Opa Mais peça pra criar arma Mais bala O máximo de recurso possível Pra poder passar O trecho, né? Vamo lá Só que a saída não é aqui Me coloque ali em cima Caraca, mano Vem Vamo lá Quase lá É Tá quase lá Realmente Eu sei o que vai vir pela frente, galera É... Porra, mano Se eu não soubesse Não vou nem falar pra não Pra vocês não Eu fiquei em um lugar assim Lá na zona de quarentena de Boston Vamo quebrar a surpresa, entendeu? Porque... Vai vir uma parte aí Muito complicada Vocês vão... Vamo ver o... Pô Vamos passar pelo beco Merda Merda Que moro foi isso? É essa merda de caminhão Tá, é só abaixar a cabeça É que eu vou pegar E aí Mãe Que moro foi isso? Não Então eu... Vou pegar Eu vou pegar um quadro Por que? Claro que que é. Olha cara, nós podemos acertar as coisas, caramba. Sertar as coisas do caramba, seu viado. Opa, acertar as coisas, se me visse e me matar agora que acertar, podemos acertar as coisas. Que foi isso? Vem dali! Eita merda! Caraca! Algum tipo de torre de tiro militar, se abaixe! Merda, fui visto! Droga! Droga! Cadê o soldado? O soldado tá ali. Boa noite! Tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corre, Henley! Corre, Henley! Que merda, cara! Que merda! Que merda! Toma! Que merda! Toma! Que merda! Toma! Toma! Droga! Me acertou de novo, mano! Vamos! Que merda! Ele está armado! Ah, desgraçado! Baixa! Miserável! Cuidado, Henley! Cuidado, Henley! Cuidado, Henley! Agora aqui é tenso, mano! É tenso! Fala que é tenso! Vocês acham que não é, porra? Deixa o like nesse vídeo aí, merda! Tô bolado já também! Sai do carro! Vem aqui me pegar o viado! Caraca! Caraca! Cê é louca, filho! Cê é louca, filho! Só, cara! Que desgraçado, cara! Vem! Vem! Tô! Tô! Me dá! Me dá! Tô! Mãe! O cara tá me atirando, tô sendo cercado. Vem aqui, o viado! Ah, desgraçado. Toma. Puta! Corre! Corre, ele! Aqui! Desgraçado, tá lá embaixo, ó. Aguardar caixão não, viado. Vem cá. Subi no corredor aqui. Vem me pegar aqui no corredor. Descarregar todas as áreas. Deixar bem carregadinha. Calma, babacão. Vem pegar aqui no corredor. Vem. Tomar de doze nos peitos. Vem. Falhaço. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos embora. Bora, bora, bora. O agulha é doido, mané. A música começou a tocar alto pra caramba. Deixa eu baixar um pouco aqui, a música aqui. Pô, a música voltou... A música voltou pro... A música voltou pro... A música voltou pro... O normal deve ter dado... Algum... Não, 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 não... Porra, o jogo já é tenso pra caramba. Vai ficar com essa porra dessa música, hein. Essa música tocando, ó, no meu ouvido aí. Eu uso o headset pra jogar, mané. Eu escuto todo o som pelo headset. Então se ficar muito barulho, me quebra. Bora, Elio. Vambora. Porra, aqui é muito alto, mané. Não pode ser por aqui, não. Só que essa casa aqui não é segura, né, galera. Tô muito perto, ó. Até acendi a lanterna no medo, mano. E aí, Elio? O que foi? Caraca, ó o perigo, mano. A merda. Ai, caramba. Vai embora, vai embora, vai embora. Estamos bem. Eles não nos veem. Que bosta, mano. A merda. Que droga. Joel. Espera. Joel, pare. Olha. Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. Eu tava tentando te matar. Achei que você também era um deles. Cara, você bate com força. Eu estava tentando. Você não percebeu? Eu não aceito crianças. A voz do Joe. Aparece a minha. Eu estava tentando te matar. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando? Ah, não é nada. Só o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Seria mais seguro conversar lá. Tá, nos leve. Sigam-me. Desculpe pela arma. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de... Hartford. Sério? Vem que lá contacta com vocês. É. Militares abandonados. Bem, espero que você não se importe, mas eu vou revistar a casa de vocês. Tô procurando suprimá-los. Nossa. Cara, eu sempre me impressiono com o nível de detalhes do jogo, entendeu? Sempre me impressiono. Cada quarto que você entra e você prestar atenção. Eu até agora não vi nenhum quarto repetido. Entendeu? Ah, Molotov é melhorado, mano. Que bacana. Eu não vi nenhum quarto com imagem repetida. Geralmente em jogos... Eu sempre vejo o cenário repetido, né, galera? Ah, mas como é que você sabe disso? Pô, que eu jogo muito gaming, né, galera? Olha só o cenário restante. Muito bacana, mano. Parece que realmente foi... Será que esses pegaram e se espelharam em casas reais, mano? Tipo assim, foram entrando em algumas casas, sei lá. E tirando foto de tudo e montando depois, mano. Só pode, né, cara? Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e a sua filha? Não somos parentes. Somos tipo... Prometi a uma pessoa que cuidaria dela. Ah. Eu entendo. Eu fico olhando mais pro chão, galera. Eu podia estar jogando assim, ó. Mas eu olho mais pro chão pra poder ver se eu acho... Se eu acho o item, entendeu? Entendeu? Eu fico olhando aí pra ver se eu acho o item. Ih. A Ellen tá cantando. Maluca, Ellen. Ó, tem lixo pra caralho. Aberto. Peraí, peraí. Abaixa, abaixa, abaixa. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão. Está nos perseguindo desde que chegamos nessa ma... Maldita. Serra, o que você tá fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila tá praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Tá muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. É isso aí, mano. Porque... Esse lugar é muito longe? O cara fica pegando brinquedo, brinquedo. Infelizmente é uma criança, né? Ele quer brincar, né? Aqui, ó. O DLS tá... Aqui, galera. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem aqui alguns jogos da franquia. Entendeu? Aqui, ó. Jack, ó. Eu joguei esse game aqui no PS2, ó. Jack. Tá vendo? É um jogo bacana. Depois eu deixo... Se eu lembrar, eu deixo na descrição do vídeo aí, beleza? Aqui também, ó. Jack, ó. Tá vendo? É um jogo de PS2. Muito bom esse jogo, galera. Tem um de corrida também, do Jack. Deixa eu ver se eu... Tem algumas referências aí. Essa aqui eu não vou ficar procurando, né, galera? O que eu vou lembrar, sim. É que é a primeira vez que eu joguei esse game. Vou explicar um negócio pra vocês. A primeira vez que eu joguei esse jogo aqui... A primeira vez que eu joguei, eu fiquei tão impressionado. Aqui, ó. O Encharted, ó. Tá vendo? Tá vendo? O Encharted. Da mesma franquia, tá vendo? O Encharted. O Encharted, tá vendo? É outro jogo bacana, bacana. Vou trazer esse detonado pro canal. Beleza? Aqui, ó. É aqui. Esse aqui eu não sei o que que é, não. Mas a primeira vez que eu joguei esse game aqui, galera, aqui, ó. Da... É... Jack também. Tá vendo? A primeira vez que eu joguei, eu fiquei tão impressionado, tão impressionado que eu fiquei olhando... Eu fiquei mais olhando. O que que foi, maluco? Porra, fica correndo com um retardado. Isso aí. O que você achou? Ellie, tome cuidado. É claro. Sam, fique com ela. Tá. Tá. Fica de olho ali, eu vou dar uma olhada nessa área. Ah! 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 Mano. Eu não poderia perder a oportunidade de explodir esses caras, mano. Até porque que eu tô com item sobrando aqui, entendeu? Então eu tenho que gastar aí, esses otários aí rodaram. Mas esses babacas não deixaram nada, mano. Deixaram... Nossa, o braço do cara saiu. A perna do cara saiu. É, bonitinho. Morreu bem. Morreu bem. Morreu bonito. Vamos lá. Vamos continuar aí. É, o moleque veio pra cá, né? O que é? Droga! 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 Peguei você. Desgraçado, mané. Só perdi duas balas. Peguei seu bracinho. Pela porta. Tenho certeza que é seguro? Estão perto deles? Sou o único que tem achado. Onde conseguiu isso? Eu matei um deles e ele não vai sentir... Vale a pena sempre dar uma... Se quiserem ler, galera. Um pingente usado pelos membros da milícia vagalona. Se quiserem ler algum bilhete que eu estou colocando, vocês dê pausa no vídeo, beleza? Tá bom. Nossa, que só tem bostão. Nossa, mano. Você é louco. Tem uma barrigada feia ali, mano. Eu não ando com a lanterna acessa, galera. Porque os caras enxergam a luz da lanterna, entendeu? Então é complicado. É melhor mudar aquela lanterna apagada, sempre abaixado. Lanterna é bom às vezes, mano. Oh, não. Vou colocar mais uma pílula. Essa hashtag ficou um pouco maior que as outras, devido a acontecer alguns acidentes aí na gravação. Chegamos. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Tom. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente está seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo, protegendo aquela ponte. De noite só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Espera aí, bebê. Espera aí, bebê. Espera aí, bebê. Está pronta? Espera aí. Pai. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo para isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastá-lo pelo país para encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, galera, fim da... Do vídeo dessa vez, né? Ficou um pouco longo aí. Peço desculpa a vocês aí, mas... Aventura... Teve que fechar nesse desfecho, né, galera? Muito obrigado aí, galera. Deixa aí o like no vídeo aí. Deixa nos comentários se vocês estão gostando ou não do nosso detonado, mano. E vocês estão achando que eu estou jogando bem. Eu quero saber a opinião de vocês. Valeu, galera. Tamo junto e misturado. Falou. Fui. Tchau. Tchau.